E aqui no centro da cidade, ontem trouxemos a informação que a ponte de ferro estaria fechada hoje para o pessoal fazer uma avaliação na estrutura e a Fran, que já viramos aqui especialistas em pontes, porque ontem a gente estava aqui analisando buraco, ferrugem e tal, né? A ponte fechou ou não fechou em Francieli Cardoso? Está fechada sim, Alexandre. Inclusive, estamos aqui onde passam os carros. O bloqueio já começa lá, ali na saída, no começo da rua Martin Luther, né? De quem sai da Beira Rio, passa na ponte da Inamartin Luther, ali tem todo um perímetro ali que está já bloqueado, tem placa também explicando que a ponte está interditada e a gente vê, então, portanto, o trabalho que está sendo realizado aqui. Os homens estão ali com o apoio desse andaime, fazendo um levantamento das peças estruturais. Isso é preciso, portanto, por isso o trânsito está bloqueado, né? Porque eles vão analisar toda a estrutura, como é que está essa estrutura. Também está sendo feito o trabalho de topografia e sondagem. Conversando aqui com os profissionais, a sondagem, o que é? Eles fazem a avaliação do solo de onde está a ponte aqui. Esse trabalho também, então, é realizado. Olha só que interessante. Não só avaliada a estrutura da ponte, como também esse solo aqui, onde ela foi construída. Esse trabalho todo, ele vai se estender até o domingo e, portanto, algumas interdições, além desta quinta-feira, ainda vão ser realizadas, viu? Uma delas, por exemplo, amanhã, que é sexta-feira, né? Que não é feriado, em tese, todo mundo trabalha. O acesso, então, na ponte vai estar liberado normalmente, mas no período da manhã, uma das faixas da Avenida Brasil, que fica ali na ponta aguda, vai ficar bloqueada para que o trabalho de levantamento topográfico continue. Já no sábado e no domingo, no período da manhã, o acesso aqui na ponte pode ser impactado em alguns momentos para a realização dos trabalhos e, daí, a ponte vai ficar no sistema SIGA e PARE. Já à tarde, a partir de uma hora, a ponte vai ficar totalmente bloqueada, no sábado e no domingo, para, então, a realização destas obras. Repetindo, então, isso é um trabalho que vai, começou ontem, vai até o domingo, um levantamento topográfico, planeautimétrico, sondagem e análise estrutural da ponte Aldo Pereira de Andrade, a nossa ponte de ferro, exatamente porque todo esse levantamento depois vai ser compilado e vai resultar num projeto de reforma da ponte. Alexandre. Muito bem, estamos agora com imagens ao vivo do Lucas Fernandes. Isso me dá uma tontura só de olhar, né? O trabalhador ali pendurado, está com todas as proteções, cinto, capacete e tal. O Frei, eu ia te perguntar, a gente falou do trânsito, logicamente, mas imagino que para pedestre seja liberado, viu? Acho que uma senhora passando ali, então, aquele espacinho ali para pedestre, está ok? Só para orientar os moradores aqui da região central, Ponta Aguda, ciclista, como é que está a situação ali? Sim, acabei de confirmar aqui, agora, por exemplo, que a ponte está bloqueada, sim, os pedestres estão autorizados a passar, então, quem mora na Ponta Aguda e faz esse trajeto aqui, usa a ponte como acesso ao centro, está liberado para pedestres. Então, assim, também bicicletas, né? Para passar nessa parte onde é a passarela, né? Onde passam os carros, aí não vai ficar bloqueado durante todo o feriado, durante toda essa quinta-feira. Onde passam os carros?